Olha que lugar lindo que eu estou, olha. É uma pena, pessoal, que aqui era um córrego, mas nesse momento ele tá seco. Ali corria água e agora não tem, tem alguns poços, ó. Alguns poços. Mas como essa época é uma época muito seca, pessoal, o rio costuma secar e ficar só os poços. Depois ele volta de novo a correr água. Pessoal, nós estamos vivendo épocas muito secas, né, pessoal? Então nós temos que preservar e cuidar da natureza. Pessoal, eu já vi a orquídea que eu tô procurando ali. É a ablete que eu tenho lá, então eu vou até ela pra estar mostrando pra vocês. Pessoal, vocês vão ver que coisa mais linda. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Olha, pessoal, essa é a orquídea que eu estou falando pra vocês. Olha a cor dessa orquídea. Olha que beleza. Ela é uma orquídea terrestre. Uma orquídea muito bonita, pessoal. Ela é linda, maravilhosa. Olha o tamanho do cacho. Aqui ao lado tinha outro cacho, olha. Já secou as flores. Olha ali pra vocês verem, ó. Olha. Vou tentar mostrar pra vocês o pé dela. Olha, pessoal. Esse aqui é o bulbo dela, olha. Ela tem um bulbo bem redondinho, olha. E ela fica encaixada na areia, por cima da areia. Sempre a gente encontra ela mais na beira do rio, pessoal. Ela é uma orquídea muito linda. É uma orquídea linda, maravilhosa. Até pouco tempo, pessoal, eu não sabia o nome dela. Agora eu tô sabendo porque eu andei pesquisando e o nome dela é Brecha Catinulata. Mas é linda essa orquídea, pessoal. É muito linda. Antes, pessoal, quando eu vinha nesses lugares procurar elas, eu achava elas bastante. Muitas quantidades. Tipo assim, eu filmava assim, você via aquele monte de pés ao mesmo tempo. Só que agora, pessoal, por causa da água que secou no local, eu só tô vendo esse pé e mais um outro pequeno ali. Eu vou estar mostrando pra vocês. É muito triste, pessoal, ver como a natureza sente o impacto. Olha, pessoal. Eu tô querendo mostrar bem de pertinho uma flor pra vocês. Pra vocês verem exatamente como é a flor dela. A flor dela, pessoal, é exatamente assim. Olha. E aí, pessoal. É isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. A orquídea, a Bete e a Catinulata. Eu vou estar indo ali procurar o outro pé. Onde eu tô mostrando pra vocês. Esse aqui, pessoal. Olha, é um pé menor. E a flor também é um cacho menor. Quanto maior é o bulbo. Quanto maior é a mudinha. Mais grande é o cacho de flor. Mais flores vai ter no cacho. Olha aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E deixem o seu like, pessoal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.